Música Estão chegando 5 ônibus do Rio de Janeiro A resta é a minha natal A ação do pamento a comando do Jornal Pinho O pamento a meu comando, ordem como se senta Senhoras e senhores, boa tarde Sejam muito bem-vindos à escola preparatória Estadetes A enorme satisfação desse senhor Os senhores são vitoriosos Terceira, maravilhosa e oitava na vida Estão aqui porque Cuidado, descanso Estão Seu ar, não é espérito que o meu olho. É quarenta e cinco graus, está em sentido, descansado. Eu vou fazer isso aqui, deixa eu olhar pra lá, não teve nada. Está em sentido aqui, colô, está em descansado. Sentido Estupado, barriga para dentro Quem tem de novo? Sim, senhor Vamos passar agora para a posição de sentido Atenção, segunda companhia O aluno Gustavo Diodi Nakashima Claviculário desta escola no corrente ano É natural da cidade de São Paulo Atenção 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 A Olimpíada Escolar 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 O que é isso? 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 É do contrato. O que é isso? 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 Não é o que é isso? Ó, que é isso? O céu é bem, já chega! Ótimo! O céu é bem, já chega! O céu é bem, já chega! Mas nem a mulher irá com o meu coração O balão vai subir, o rei também me guardaram O céu é tão bonito e a noite é tão bom Já chegou! Já chega! Ótimo! Já chega! Mas nem a mulher irá com o meu coração